Este vídeo é baseado num capítulo do livro A Opinião Pública do jornalista Walter Lippmann, no qual ele explica os sistemas de estereótipos como o cerne da nossa tradição pessoal e as defesas da nossa posição na sociedade. Vamos entender como surgem os preconceitos? Oi meu bem, tudo bem? Um dia desses eu estava assistindo a um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que era pessoas LGBT tentando adivinhar a orientação sexual de outras pessoas. E foi muito interessante observar que os que adivinhavam viam as pessoas adivinhadas de uma forma, enquanto as próprias pessoas que estavam ali para serem adivinhadas se vinham de outra forma muitas vezes. E por que isso acontece? Tudo que nós vivenciamos afeta a forma como vemos o mundo. As roupas que usamos, os programas que assistimos na TV, o tipo de música que a gente gosta, o que a gente faz para se divertir, a nossa profissão, a nossa religião, tudo isso cria uma atmosfera mental e social. Aliás, as nossas opiniões são formadas por mais influências do que nós podemos imaginar. Por exemplo, quando você acha algo ou alguém bonito, é porque você já viu uma representação dessa beleza antes, mesmo que não tenha sido consciente. E isso ficou ali na sua cabeça. Nós somos treinados pela sociedade a achar algumas coisas ou algumas pessoas bonitas. E isso vai criando uma série de representações na nossa mente, na nossa imaginação. Você está ali observando alguma coisa casualmente, você pega alguns sinais reconhecíveis no ambiente. Esse cabelo é bonito, esse olho é bonito, essa cor de pele é bonita, essa roupa é bonita. E esses sinais vão preenchendo as lacunas das ideias. A gente acha que os nossos gostos são totalmente originais, totalmente nossos. Mas é verdade que com a nossa rotina atribulada, ninguém tem tempo e nem oportunidade de se conhecer profundamente. Então você nem sabe o que é realmente seu e o que é da sociedade, imposto para você de maneira inconsciente. Então o que a gente faz é olhar de maneira geral para a sociedade e preencher as lacunas dos detalhes com os estereótipos que estão na nossa cabeça. Estereótipos que nós aprendemos, daquilo que nós observamos e daquilo que dizem para a gente. Ah, ela é uma youtuber, ela tem um cabelo azul, ela é psagitário, ela é antropóloga, ela é socióloga, ela é mãe. O que mais eu posso dizer sobre ela? Ela é Hare Krishna, ela é vegetariana. O que não sabemos sobre ela? Nós criamos uma imagem do mundo, colocamos as pessoas dentro de caixinhas para que a gente possa ter o controle desse mundo e se sinta seguro. E aí quando alguém ou alguma coisa sai desse estereótipo... Tela azul. É difícil aceitar que o nosso universo não é o universo. Que a maneira como nós vemos o mundo não é como o mundo realmente é. Além disso, um padrão de estereótipos nunca é neutro. Ele está sempre carregado de sentimentos e valores que vão defender a nossa posição no mundo. Se eu estou numa posição de privilégio, eu posso ter uma tendência a não entender as reclamações das minorias. Porque afinal, se essas minorias não forem menores do que eu, a minha posição de privilégio vai ser ameaçada. E aí, se eu sou treinada pela sociedade para ver tudo de uma determinada forma, eu vou observar coisas que vão confirmar os meus estereótipos. Quando eu vejo algo que faz parte do meu sistema de estereótipos, a sensação real e o preconceito ocupam ao mesmo tempo a consciência. É como você olhar meu cabelo com uma lente vermelha e dizer, ele é roxo. Se o que nós vemos é o que o nosso preconceito antecipou, isso reforma o nosso estereótipo para o futuro. Por exemplo, se no nosso círculo de convivência apenas as mulheres cuidam da casa e dos filhos, nós internalizamos que essas atividades são papéis exclusivamente femininos e que os homens não podem executá-las. Ou se só vemos negros na TV como infratores ou criminosos, vamos acreditar que todos os negros são criminosos. Vamos estabelecer uma diferença aqui. Lipman diz que é normal criar estereótipos. Faz parte da natureza humana a gente criar ideias antes de experimentar as coisas. Até aí tudo bem. Mas esses preconceitos não precisam ser os donos do nosso jeito de perceber o mundo. A educação pode deixar a nossa consciência esperta. Além disso, a força dos estereótipos depende do quão inclusiva é a nossa filosofia de vida. Você pode achar que só a sua forma de sentir, entender e perceber o mundo é a correta. E assim você vai reproduzir preconceitos. Ou você pode entender que cada indivíduo é apenas uma pequena parte do mundo e que nós não sabemos de tudo. Portanto, quando você usar seus estereótipos, você vai perceber que eles são apenas estereótipos. Não vai levar tudo tão a ferro e fogo. E vai se abrir para a possibilidade de reorganizar e modificar esses estereótipos. Eu espero que esse vídeo ajude você a repensar um pouco os seus próprios preconceitos e estereótipos e ser uma pessoa melhor nesse mundo. Para mais vídeos que vão deixar a sua consciência esperta, se inscreve aqui no canal. Deixa seu joinha e comenta aí embaixo se você já conseguiu perceber e modificar alguns dos seus estereótipos ao longo da sua vida. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima.